Olá gente, aqui estou eu para mais um vídeo e desta vez vai ser os produtos acabados de maquilhagem do ano de 2023 que não foi muita coisa, mas até foi mais coisa do que eu estava à espera, gente porque contudo houve alturas que não usei maquilhagem nenhuma e tive doente muitas vezes, como já expliquei mas até não me saía mal, gente enfim, fiquem para ver que eu depois já volto no fim para vos dar números, ok? Então gente, eu estive aqui a separar as coisas de maquilhagem só para vocês terem uma ideia de tudo junto, ignorem aquilo ali que é outras coisas eu estive a gravar o vídeo de produtos acabados de corpo, rosto e cabelo e então estão ali ainda mas isto é a maquilhagem, aqui temos produtos de olhos, unhas, sobrancelhas, um pincel, lábios, rosto e aqui os perfumes e aqui o meu pé então agora vou pôr tudo bonitinho que é para começar então a gravar então gente, vamos começar pelos produtos de rosto e está mais ou menos deixem-me só pôr aqui esta tralha para o lado e está mais ou menos pela ordem que eu aplico então, se bem que eu faço os olhos primeiro, mas pronto aqui temos da Physicians Formula o Primer Argon Wear que é um primer em spray da Too Faced o Plump and Prime Luxury Face Plumping Primer Serum da Pizz Vine o Perfect Face Anti-Red Base este era na cor 020 Correct Me, era um primer verde da Sephora o Smoothing Primer e aqui da Monoskin o BB Cream Illuminating Primer com SPF de 15 da Guerlain o Maturito da Nars, este kit que vinha com 3 amostras de 1ml de cada um o Pore and Shine Control Primer o Smooth and Protect Primer SPF 50 e o Radiance Primer com SPF de 25 e da Charlotte Tilbury o Under Glow, também um sample depois bases, acabei 4 e um sample duas da Bourjois a 1, 2, 3 Perfect e a Detox Organic são as duas, eu acho esta é a cor 52 e acho que esta também é e esta sim, são as duas na cor 52 da Estée Lauder, a Double Wear Light Stay In Place Makeup na cor Intensity 2.0 uma das minhas bases favoritas da vida e da Ives Rocher, a base Cushion na cor Puro Beige e aqui era um sample do CC Cream da Herbóia depois, aqui, deste kitzinho já tinha acabado a base até reusei o... isto era um kit que vinha com Primer, o Pore Fashion que eu não acabei, mas já tirei daqui tenho aqui um cabelo de Flisberto aqui vinha com uma base que era a Hello Flawless, eu acho não, a Oxygen Wow que eu usei e entretanto já reusei o potinho porque é fixe para viajar aqui vinha com dois Boings que também não usei, mas estão ali basicamente o que eu usei daqui este ano foi este pó, que era deixem-me ver aqui atrás a Hello Flawless na cor Champagne e era uma base em pó que eu usei com pó e aqui está um pincel que eu vou deitar fora porque ele não presta o Blot Party da Tarte que vinha aqui com um pozinho que foi o que eu usei e trazia também umas Blot Sheets mas eu as Blot Sheets ainda não usei o Sexy Mama da Debalm também está terminadíssimo da Wonder 2 o Perfect Selfie o HD Photo Finishing Powder e da Flower o Beauty Bakery Better Not Bitter na cor Oat Mini depois tenho aqui dois concilas que deviam estar além, mas estão aqui o Born This Way isto é a cor mais clara eu já não sei ou se calhar até sei porque eu acho que tenho a caixa deixem-me ver é na cor Very Fair aqui, isto era um kit de máscara da Estée Lauder trazia a Sumptuous Bold Volume Lifting Mascara na cor Black e aqui trazia um nossa, como é que isto chama? o Double Wear Stay In Place Flawless Wear Concealer na cor 02 Light Medium eu já comprei um novo numa cor mais clara Setting Sprays da Too Faced da Cabeio Festival Refresh Mystical Effects Setting and Refreshing Spray um Queen of Hungry Mist da Homerovixa da Cover Effects o Illuminating Setting Spray e o Mattifying Setting Spray dois Grace and Stella Rose Spray depois tenho aqui quatro iluminadores dois em Stick este é da Nude by Nature e era na cor 02 Rosé que era muito escuro vocês estão a ver eu usei no corpo aliás estes quatro iluminadores usei todos no corpo eu não sou muito fã de iluminadores líquidos ou em Stick da Elfo All Over Color Stick na cor Spotlight e isto era de um kit da Yves Rocher muito velho que aqui deste lado trazia o corretor que eu entretanto acabei há muito tempo e isto era o iluminador o Camouflage Highlighter não diz cor Davis Rocher e isto era um mini da Cover Effects do Custom Enhancer Drops na cor Moonlight e o último produto de rosto foi aliás mentira tenho ali que buscar uma paleta mas o último produto de rosto assim que acabei single foi este Stick de contorno da Ilha Masqua que era o como é que eles chamam isto Gel Sculpt na cor Silhouette vou ali buscar a paleta e depois gente os últimos dois produtos de rosto que acabei são desta paleta da Hourglass que é Ambient Lightening Edit Volume 4 e eu acabei o Dim Light e o Diffused Light o Dim Light e o Diffused Light e bati na panelinha deste mas não está acabado portanto eu só conto o valor destas paletas quando elas estão terminadas totalmente e agora vamos então para os produtos de olhos talvez e de sobrancelhas então gente neste frame temos os produtos de olhos e os produtos de sobrancelhas vou começar por olhos aqui desta paleta que é a Mariposa da Urban Decay que é uma paleta muito velha acabei a Mushroom e a Spotlight e aqui desta que também é muito velha da Too Faced que é a Natural Eye acabei a Silky Teddy Silky Teddy? sim a Silky Teddy esta é uma panelinha de uma sombra qualquer que eu não vou saber de que marca é já que eu deputei e acabei o Let Me Pop que é um Paint Pot um Paint Pot da MAC que foi o meu primeiro Paint Pot da MAC e eu gosto muito dele depois acabei uma sombra em stick da Laura Mercier que é a Vanilla Kiss Caviar Stick Eye Color que era assim um creme e um primer da NARS primer de olhos da NARS que é o Pro Prime Smooch Proof Eyeshadow Primer aqui tem delinhadores este é da Essence o Liquid Ink Matte Eyeliner que era um daqueles assim de pincel e depois acabei dois quatro seis de caneta temos aqui da Huda Beauty o Life Liner Quick Anis e todos eram pretos este é da MAC este foi de uma edição limitada de primavera é o Brush Black é na cor Brush Black e é o Brush Stroke 24 Hour Liner que tornou-se o meu favorito da Kat Von D o Tattoo Liner na cor Trooper este é mesmo Kat Von D e depois tem três da Ico o Black Magic o Skinny Liquid Eyeliner e o Eye do Liquid Liner todos eram pretos como eu disse depois de máscaras tenho esta Double Extension da L'Oreal da Essence tenho a Volume Stylish Curl and Hold a Stay On and On and On e a Stay No Matter What todas da Essence da Catrice tenho a Our Best Land Ever e depois tenho cinco da Avon estas duas eram da Color Trend e elas só dizem Volumizing Mascara e eu adorei estas máscaras gostei mesmo muito delas Irresistible Sexy o que é que diz aqui mais Sultry Lash Mascara Super Drama e esta era Avon True Color Wide Awake Mascara da Rimmel Lash Max da Too Faced Lash Gasm e da Tarte Lights Camera Lashes mentirinho ainda está aqui outra e da Eiko a Black Magic Mascara e de olhos foi só o que acabei depois de sobrancelhas primeira coisa que tenho aqui é um pinceldinho de um kit branco muito muito velho depois tenho um esfoliante para sobrancelhas da Brow Bar o Brow Exfoliator não percebi qual era a ideia disto mas pronto tenho o Precisely My Brow Pencil na cor 4 isto é uma miniatura o Pixi By Petra Brow Tamer isto é da Eiko e é o Brow Liner Medium e o último produto tenho aqui é da Essence Little Eyebrow Monsters que era na versão 01 No Trick Just Treat que era um tratamento para sobrancelhas e agora vou aos produtos de lábios unhas e perfumes vamos ver se cabe tudo no mesmo frame então gente aqui está o último frame da maquilhagem vou começar ali pelos produtos de lábios depois temos aqui os produtinhos de unhas e perfumes o Peach Lip Scrub da Too Faced o Sugar Pear Lip Scrub da Triflake Cosmetics e isto é o Pout Prep Lip Exfoliator da Tarte depois aqui tenho o Anti-Aging Lip Treatment da Benefect o Sugar Lip Serum Advanced Therapy da Fresh isto era o isto era um batom da Oriflame da cor Love Nude deste assim eu não tenho aqui a gama da Huda o Sparkling Lip Balm na cor Dirty Tots estes três são da Tarte estes quatro desculpem são da Tarte os Lip Quench este era na cor Rose Red Nude e Berry da Fresh o Sugar Advanced Lip Advanced Therapy Lip Treatment este é um transparente é um mini e o último produto de lábios que tenho aqui é da Clarins o Eclat Minute ou o Instant Light Lip Comfort Oil este era na cor 02 Raspberry lábios só depois de unhas tenho aqui dois produtos de gel tenho um top coat ah desculpa ainda está aqui um produto de lábios que é da EOS é o Lip Balm este é o demente eu acho não diz e agora sim os produtos de unhas um top coat o Soak Off Gel Polish UV Top Coat o Perfect Summer e um gel construtor que ainda era da MD que este era o Pink e depois tenho este óleo da Avon que é da Gama Nails Expert e é um óleo para cutículas de lavanda e este Nail & Cuticle Vitamin Cream da Oriflum para não ter estado desfocado o tempo todo gente só agora é que reparei porque eu estou aqui numa posição um bocado estranha por fim temos os perfumes e Body Splash os Body Splash eu só uso nos lençóis cortinas e assim da Avon Naturals o Body Spray de Strawberry e Guava e o Be Kissable Blushing Body Mist depois os perfumes tenho o Flor de Figueira é o Flor de Figueira da Roger & Gallet isto era da como é que eles chamam isto da Eccentric Molecules o Molecule Zero One Patchouli ou Patchouli o Cavalli o Just da Just Cavalli da Essence o Like a Walking Summer Rain este era da Oriflum ali não vou saber o nome mas era o Cherry estes dois já era daqueles da Sephora que eles dão e não metem os nomes sabem não faço ideia do que é que era três do Poison Girl também da Sephora e dois do La Vie et Belle também da Sephora e foi isto fiquei agora com a Outro então gente eu acabei o total de 101 produtos de maquilhagem não foi mal mas acho que já tive anos bem melhores mas como eu disse na intro com todo o tempo que eu não usei maquilhagem gente não foi mal de tudo e é isso já está um vídeo assim bem grandinho também não tenho assim mais nada para vos dizer porque eu na maquilhagem cheio de mão de mim não contei dividida em categoria mas sem sombra de dúvidas talvez a categoria que eu tenho mais é rosto ou olhos porque tenho muita máscara mas pronto gente é isso não tenho mais nada para vos dizer em breve trago-vos os favoritos de maquilhagem e também de rosto e corpo que vão provavelmente a seguir este vídeo eu acho e é isso não tenho mais nada para vos dizer a não ser que não se esqueçam de subscrever comentar partilhar e deixar o vosso like e vemos-nos no próximo tchau